Muito obrigado, muito obrigado Sra. Presidente, Sras. Deputados, Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado. A minha primeira intenção era ser muito lacónico e muito breve para dizer apenas, no entender do Bloco de Esquerda, estas propostas de lei, ou se quisermos, a transposição destas diretivas justifica o nosso voto favorável. Elas contribuem para um aperfeiçoamento do sistema europeu em matéria de transplantes de células, decidos e órgãos e, portanto, nada temos a opor nem a fazer qualquer comentário particular sobre isso. No entanto, a Sra. Deputada Carla Rodrigues não resistiu a fazer propaganda ao Governo. Eu acho que isso merece, de quem se opõe à política do Governo, uma resposta clara. E a resposta é muito simples. É que a Sra. Deputada só contou metade da história, metade do filme. É um facto que, em 2013 e já no início deste ano, os transplantes cresceram num número de uma forma significativa. Cresceram, cresceram, porque caíram assustadoramente em 2012. E caíram porquê? Porque o Governo tomou um conjunto de medidas erradas. Bom, mas diga-se que, a tempo certo, ainda foram a tempo de corrigir essas medidas. E a correção dessas medidas já está a dar resultados. Mas nós estamos hoje como estávamos em 2009, há 5 anos atrás. E, portanto, não há nenhuma razão para nos sentirmos tão autossatisfeitos, como a Sra. Deputada disse na sua intervenção. Eu quero dizer-lhe só o seguinte a título de exemplo. Há 2 mil portugueses à espera de um transplante de rio. Enquanto estes números se verificarem na política de saúde portuguesa, não há nenhuma razão para nós festejarmos, celebrarmos, seja o que for. E, portanto, nestas matérias, a propaganda só estraga. É preciso olhar os problemas de frente para encontrarmos as melhores soluções para os vencer.